Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta sexta-feira. Itália bane o uso do chat GPT no país. A determinação tem efeito imediato e impede o processamento de dados de cidadãos italianos pela OpenAI. Uma investigação irá avaliar violações à lei de proteção de dados europeia e a falta de qualquer sistema para impedir o uso da tecnologia por menores de idade. As informações são do site TechCruge. Google nega ter usado o chat GPT para calibrar respostas de sua inteligência artificial conversacional BARD. A acusação foi feita por um ex-engenheiro da empresa que agora trabalha na OpenAI. A ação violaria os termos de uso do chat GPT e poderia fazer com que o BARD gerasse respostas muito semelhantes. As informações são do site Deverde. Governo estabelece isenção fiscal para painéis solares até 2026. Placas fotovoltaicas foram incluídas no programa que zera quatro tributos sobre a produção de semicondutores, incentivando a fabricação desses dispositivos no país. As informações são da Agência Brasil. MidJourney interrompe testes gratuitos devido ao aumento repentino de novos usuários. A empresa nega que a decisão esteja relacionada às recentes imagens virais controversas, como a do Papa vestindo uma jaqueta estilosa, ressaltando que usuários gratuitos nunca tiveram acesso à versão 5 do sistema, capaz de gerar imagens mais realistas. As informações são do site Deverde. Feira de Jogos E3 2023 é oficialmente cancelada, o evento seria a primeira edição presencial desde 2019, mas as maiores empresas do setor, como Nintendo, Sony, Microsoft e Ubisoft, não demonstraram interesse em participar. As informações são do site Deverde. Grupo de Ética Tecnológica entra com injunção para interromper o lançamento de atualizações do chat GPT nos Estados Unidos. O CAID salienta as ameaças associadas a esses sistemas, requisitando uma supervisão governamental mais rígida e a criação de uma ferramenta de denúncia acessível ao público, buscando responsabilizar a OpenAI. As informações são do site Deverde. Cerebras, startup de chips específicos para EIs, lança modelos de código aberto para uso sem restrições. O Cerebras GPT é uma família de sete IAs generativas que variam de 111 milhões a 13 bilhões de parâmetros, treinadas no Andrômeda. Supercomputador que utiliza o chip CS2 desenvolvidos pela empresa, um único chip oferece o desempenho de computação de centenas de GPUS. As informações são do blog das Cerebras. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.